Falou, minha galera do YouTube, tudo certinho por aí? Estamos aqui chegando para conferir o horóscopo de outubro, hein? E não se esqueça de se inscrever no meu canal. E se inscrevendo, não se esqueça de clicar no sininho para receber avisos sobre os nossos próximos vídeos. Bem, estamos em outubro, signo de Libra, signo que representa a sétima casa astral do zodíaco, chamada a casa do casamento. Mas eu também falo que é do descasamento, né? Signos opostos, Ares e Touro, Gêmeos e Sagitário, Touro e Escorpião se atraem bastante, se casam com facilidade, mas podem também se descasar com muita facilidade, certo? De qualquer maneira, com o astral Libriano, a gente espera um clima mais conciliador, mais equilibrado, mais amoroso, mais sentimental. E outro grande acontecimento deste mês de outubro é a entrada de Júpiter, o planeta da sorte, o planeta da expansão, no signo de Escorpião, o signo do mistério, da sexualidade, no dia 10 de outubro. Essa influência vai mexer com a vida de muita gente, principalmente de nós, escorpianos, né? Porque a gente vinha aguentando Júpiter ali, no nosso inferno astral, por um ano e meio. E a partir do dia 10 de outubro, os caminhos que estavam escuros, amarrados, vão ficar mais claros, vão ficar mais livres para a gente seguir em frente com os nossos projetos. Valeu? E vamos então conferir o seu horóscopo de outubro. Câncer. Amor. Olha, minha amiga canceriana, meu amigo canceriano, a melhor notícia chegará no dia 10, quando Júpiter vai começar a brilhar em seu paraíso astral, em Escorpião. Ele avisa que você saberá envolver e tem tudo para deixar quem deseja aos seus pés, hein? E no romance, talvez, talvez você precise controlar a possessividade nas primeiras semanas, perfeito? Mas a partir do dia 14, o seu jeito, que já é afetuoso, perfeito? Ficará ainda mais sensível e dedicado no relacionamento. E no sexo, quanto mais mostrar o que deseja, maior será a vontade de amar. Família e amigos. O sol manda generosas energias para a sua vida familiar e para os assuntos de casa, que serão prioritários em sua vida. O lar, câncer, será o seu porto seguro. Aliás, é sempre, né? Mas agora, nessa fase, mais ainda, né? O seu porto seguro. E as pessoas próximas serão os seus grandes alicerces. Ótima sintonia também com os amigos. Os reencontros estão favorecidos nesta fase. Trabalho e dinheiro. Júpiter vai potencializar a sua criatividade e abrir seus caminhos no ambiente de trabalho a partir do dia 10. Pode se dar bem em setores ligados a recriações, público infantil, viagens e organização de eventos. Há chance também de resolver assunto de grana com parentes. Valeu, câncer! Gostou? Se gostou, compartilhe com aquela sua amiga ou com aquele seu amigo canceriano. Beleza? Um beijo, um abraço forte. Saúde e sorte para você em outubro, câncer! Música Transcrição e Legendas Pedro Negri